O primeiro encontro do Núcleo de Gestão de Pessoas de Tubarão foi marcado por um fórum que discutiu estratégias para o desenvolvimento do setor. No evento, equipes de recursos humanos de diversas empresas da região ouviram diretoras de instituições colocarem ideias para sincronizar os interesses de ambos. Nós estamos com esse núcleo há aproximadamente um ano e esse encontro seria como um marco para nós. Ele vai ser o pontapé inicial para que esse grupo realmente se fortaleça. Primeiro que a gente quer alinhar bem o que os empresários esperam da gestão de pessoas e o que a gestão de pessoas pode fazer pelas empresas e pelo crescimento delas. Para os participantes do encontro, o núcleo pode trazer novas ideias e implementações para o setor. Muito importante, é o que faltava para nós aqui em Tubarão. É um momento que a gente pode trocar experiência, aprendizado. As nossas dificuldades são as mesmas e só nesses encontros é que a gente pode resolver ou pelo menos minimizar as nossas dificuldades. A expectativa é de que o desenvolvimento do grupo traga também melhorias para questões de empregabilidade e economia na região. As empresas estão crescendo cada vez mais, o mercado está muito propício, a falta de mão de obra, o crescimento do Brasil está muito grande. Cada vez mais o setor de gestão de pessoas vai ser fundamental nesse processo de crescimento das empresas e do Brasil. O Brasil está muito bom, mas o Brasil está muito bom.